Meu nome é Marcelo, eu sou dentista e eu sou um fã do audiobook da Proficiency. Enquanto eu atendo, muitas vezes a gente, nos intervalos, vai ouvindo, inclusive meus pacientes, meus pacientes já ficaram fã também. E acho que isso é um belo trabalho, tem ajudado bastante, e espero que vocês continuem fazendo, porque isso nos meus intervalinhos aqui é o que me socorre.